João 14, verso, deixa eu ver se é João 14 mesmo, João 14, verso de número 26, diz assim, 25, João 14, 25, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas quando o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar é meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixa aberto aí, no 14, que nós vamos explanar João 14, 15 e 16. Fecha os olhos. Pai Santo, mais uma vez eu me dirijo ao Senhor, com temor e tremor, consciente da minha pequenez, da minha fragilidade, e da minha indignidade de me voltar a um Deus tão santo como o Senhor. Todas as vezes que eu subo aqui para pregar, eu subo com medo Senhor, porque eu sou tão fraco, tão incapaz, de falar do Senhor e da sua palavra, Senhor, mas não é por causa de mim, é por causa dessas ovelhas, da aliança que o Senhor tem com elas, e do compromisso que o Senhor firmou, fala pelo poder da tua palavra, despeja da sua graça, que consigamos ver a beleza do Seu Filho, manifestada através do Espírito Santo. E hoje eu quero falar da principal obra do Espírito Santo, a principal função, se Deus permitir, se Deus me der saúde, força, eu quero falar da sua graça, eu quero falar da principal obra dele, qual é a principal obra do Espírito Santo? Revelar a Jesus, glorificar Jesus, apontar para Jesus, enaltecer Jesus, ensinar sobre Jesus, mostrar Jesus. Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia diz, quando Ele vier, não falará de si mesmo, o Espírito Santo não aponta para si mesmo, o Espírito Santo não glorifica a si mesmo, o Espírito Santo não se faz personagem principal, o Espírito Santo veio com a função de exaltar Cristo, mostrar Cristo, apontar Cristo, então toda a igreja, todo crente, todo pregador, livro, que se diz cheio do Espírito Santo, tem que apontar para Jesus. Jesus é o motivo da nossa oração, o universo é cristocêntrico, a redenção se baseou em Cristo, a criação em Cristo, Cristo é que está sentado no alto trono, e o Espírito Santo veio colocar Cristo na sua posição, o Espírito Santo veio abrir os olhos dos pecadores e mostrar Cristo, o Espírito Santo veio mostrar a cruz de Cristo para os pecadores, o Espírito Santo veio revelar a obra de Cristo, a redenção de Cristo, a pessoa de Cristo, o nascimento de Cristo, a exaltação de Cristo, a exaltação de Cristo, a volta de Cristo, nisso consiste a obra do Espírito Santo, então quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Cristo, quando um pregador está cheio do Espírito Santo, a maior parte das mensagens dele convergem em Cristo, quando um local é visitado pelo Espírito Santo, esse local devolve a visitação em adoração a Cristo, coroa ele com muitas coroas, essa é a principal obra do Espírito Santo, e aqui a primeira obra dele, ele diz aqui, mas o Consolador quando vier, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito, o propósito do Espírito Santo é ensinar e confirmar a mensagem de Cristo, mas o que isso significa? O Espírito Santo lembra, que toda a Escritura aponta para Cristo, o papel do Espírito Santo é revelar Cristo na Escritura, quando você lê a Escritura sem o Espírito Santo, você não encontra significado, e você não encontra Cristo, o Espírito Santo é aquele que faz você encontrar Cristo nas Escrituras, João 12, 14, 16 diz assim, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito nos profetas, não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o teu rei vem montado sobre um jumentinho, a princípio, os discípulos não entenderam isso, só depois que Jesus foi glorificado e receberam o Espírito Santo, perceberam, que lhe fizeram essas coisas, e que elas estavam escritas a respeito dele, o Espírito Santo mostrou, que as profecias que falavam daquele homem, eram as profecias de Jesus, o Espírito Santo revela Jesus, ele mostra que cada página da Bíblia contém Jesus, quando você vai para Gênesis, o animal que Deus matou para cobrir Adão, Jesus, quando você vai em Êxodo, e vê a nuvem que guiava, Jesus, quando você vê Abraão tentando sacrificar Isaac, você vê Jesus, Jesus, quando você vê o cordeiro que foi morto, o sangue dos umbrais, em Êxodo, para o anjo passar por cima, era o sangue de Jesus, o Espírito Santo mostra cada folha da Bíblia, a pessoa de Jesus, Lucas 24, 44, olha só, então, abriu-lhes o entendimento, e compreenderam as Escrituras, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim, Cristo, está na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos, eles não conseguiam enxergar Cristo, Cristo estava na lei, Cristo estava nos salmos, Cristo estava nos profetas, e a Bíblia diz que, só quando ele abriu o entendimento, é que eles viram Cristo, nas Escrituras, o papel do Espírito Santo, é apontar Cristo nas Escrituras, o papel do Espírito Santo, é revelar Cristo, oculto nas Escrituras, por isso que um pregador cheio do Espírito Santo, é um pregador cristocêntrico, por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando estuda a Escritura, ela encontra Cristo, Atos 8, 27 e 35, e levantou-se Filipe, e foi, eis que um homem etíope regressava, assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías, e disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te, e ajunte-se esse carro, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e perguntou, entendes tu o que lês? E o lugar da Escritura que lia é este, foi levado como ovelha para o matadouro, então disse, é esse ou algum outro? Filipe, abrindo a boca, começando nessa Escritura, lê anunciou a Jesus, note, Filipe já tinha sido batizado no Espírito Santo, foi o Espírito que conduziu Filipe, e o Eunuco estava lendo Isaías 53, e não entendia de quem é que fala, a ler do profeta? E a Bíblia diz, quando Filipe vem, senta, começando nessa Escritura, lhe anunciou, lhe revelou Cristo, o Espírito Santo aponta para Cristo, o Espírito Santo revela Cristo na Escritura, Pedro disse que o Espírito Santo mostrou Jesus na Escritura, Atos 1, 15 e 17, naqueles dias, levantando-se Pedro no mês dos discípulos, disse, homens e irmãos, convinha que cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse, qual Escritura? Que o Espírito Santo predisse, Salmo 49, até meu inimigo íntimo, em quem eu confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o calcanhar, o Espírito Santo mostrou a Pedro, que esse versículo, falava da traição de Jesus, pegou um Salmo distinto, arcaico, antigo, obsoleto, e mostrou esse texto, fala de Cristo, da traição de Cristo, de Judas que traria Cristo, e quem disse isso? O Espírito Santo, essa é a função do Espírito Santo, apontar para Cristo, você enxerga Cristo na Bíblia, você vê que Ele está lá, na Escritura, em Levítico, Ele é a nossa expiação, em Deuteronômio, Ele é a nossa lei, em Josué, Ele é o nosso capitão, o nosso conquistador, em Samuel, Ele é o nosso sacerdote, em Juízes, Ele é o nosso juiz, Ele é sanção, meu irmão, fechando as portas da cidade, Cristo, está em toda a Bíblia, Ele é Moisés, o nosso legislador, o mediador entre nós e Deus, Ele é o nosso sumo sacerdote, no lugar de Arão, Cristo está nas Escrituras, Ele é Abel, inocente, que derramou o seu sangue, por causa da maldade de Caim, Ele é Noé, o pregoeiro da justiça, chamando os povos ao arrependimento, Ele está em toda a Escritura, Ele é o nosso Davi Celestial, meu irmão, Cristo está na Escritura, o Espírito Santo, tem esta função, segundo, João 15, 26, Quando porém vir o Consolador, que eu vos enviarei da par do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, presta atenção, Quando Ele vier, Ele quem? O Paracletos, o Espírito Santo, quando Ele vier, Ele vai vir, Ele fará, o que Ele vai fazer? Ele mostrará Cristo na Escritura, ok? Segundo, quando vier o Consolador, Ele vai vir, e vai fazer outra coisa, Ele fará o que Ele vai fazer? Ele testificará de mim, olha a função dEle, eu vim para testificar de Cristo, no grego é maturel, dar um anúncio de outro, Eu vim anunciar outro, eu vim proclamar a glória de outro, eu vim anunciar, eu vim anunciar o louvor a outro, quem? Jesus, o discurso, Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, depois, primeiro o discurso, Diz assim, Então, se levantou Pedro com os onzes, e erguendo a voz, os advertiu, Atos 2,14, Varões judeus, e todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras, Ele vai começar a pregar, o Espírito Santo visitou ele, primeira parte do discurso, Ele menciona Cristo, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígio e sinais, Os quais o próprio Deus realizou por ter medo dEle, como vós mesmos sabeis, Primeiro, o Espírito Santo testifica que Jesus é o Filho de Deus, Segundo, o Espírito Santo aponta para a cruz, sendo este entregue, pelo determinado designo e preciência de Deus, Vós o matastes, crucificando por mãos de Nicos, crucificando por mãos de Nicos, O Espírito Santo aponta para a pessoa de Jesus, para a divindade de Jesus, e para a obra de Jesus, a morte, Terceiro, o Espírito Santo aponta para a ressurreição, no discurso de Pedro, verso 32, A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual nós somos testemunhas, Rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse por Ele retido, Quando Ele vier, testemunhará, primeiro, do Filho, segundo, da divindade do Filho, terceiro, da obra do Filho, Morte, quarto, da crucificação, quinto, da exaltação dEle, A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos somos testemunhas, exaltado, pois a destra de Deus, Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez, Cristo, Senhor e Cristo, Quando Ele vier, testificará, da minha humanidade, testificará, da minha divindade, testificará, da minha obra, Testificará, da morte na cruz, testificará, da ressurreição, e testificará, da exaltação, Essa obra do Espírito Santo, Por isso que você vê pregadores como Martyn Lloyd-Jones, Charles Spurgeon, Paul Washer, Eles são homens cheios, do Espírito Santo, porquê? Porque eles proclamam Cristo, a obra de Cristo, a cruz de Cristo, o Evangelho de Cristo, a boa nova de Cristo, Veja João Batista, veja João Batista, Esse quando vier, testemunhará de mim, João 1, 33, 34, Eu não conhecia, Mas o que me mandou a batizar com água, me disse, Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, E sobre ele repousar, Esse é o que batiza com o Espírito Santo, Ok? Eu não conhecia, eu não vi, Eu o vi, E tenho testificado, que este é o Filho de Deus, Palavra grega, aqui, presta atenção, Eu não conhecia, Esse eu não conhecia, é, Coberto com véu, O Messias estava coberto com véu, Eu estava coberto com véu, Eu não podia vê-lo, Ninguém pode ver Jesus, Ninguém entende, Por isso que os mórmons, Dizem que ele é, Uma criatura, Irmão de Satanás, Por isso que os TJs, Dizem que ele é uma criação, Por isso que os Espíritas, Dizem que ele é um Espírito evoluído, Porque antes, Eu estava coberto com véu, Mas, O que me mandou batizar, Me disse, Sobre aquele que vi desdescer o Espírito Santo, O Espírito Santo tirará o véu, Então eu vi, E tenho testificado, Que ele é o Filho de Deus, João não conhecia, Tinha um véu sobre ele, E quem é a única pessoa, Que tira o véu, Para que nós enxerguemos Cristo, O Espírito Santo, O véu está posto sobre os ímpios, O véu está posto sobre as seitas, O véu está posto sobre os muçulmanos, O véu está posto sobre os kardecistas, O véu está posto sobre os falsos cristãos, Não o conhecem, Não o adoram, Porquê? Só o Espírito Santo, É quem tira o véu, Então ele diz, Eu não conhecia, Mas, O que me mandou batizar, Disse, Sobre aquele que vira o Espírito Santo, Repousar, O Espírito Santo, Vai mostrar para você, Quem é ele, Porque ele, Quando vier, Testificará de mim, Ele mostrará ao mundo, Quem eu sou, Ele mostrará que eu sou o Messias, Ele me exaltará, E assim foi feito, Na vida, De João Batista, Essa é a principal obra, Do Espírito Santo, Eles estavam indo a caminho de Emmaus, Jesus tinha morrido, E eles não entendiam, Que a Escritura fala dele, 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 E o Borocochô, Então ele vem, Na forma do Espírito, Néstios e Tardos de coração, Em aprender, Tudo que os profetas disseram, Por acaso, Não convia, Que o Cristo padecesse, Para que entrasse na sua glória, E começando por Moisés, E os profetas, Explicou, Tudo que acerca dele, Estava na Escritura, É o Espírito Santo, Que faz esse livro interessante, É o Espírito Santo, Que faz Cristo saltar daqui, É o Espírito Santo, Que traz beleza, Isso aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, É o Espírito Santo, Que testifica, Dele, Dele, Quando alguém é tomado, Pelo Espírito Santo, Quando alguém sai de uma vigília, Como eu sei que eu sou cheio, Do Espírito Santo na vigília, Como eu sei que eu sou cheio, Do Espírito Santo no culto, Deus me visitou no culto, Foi a emoção, A guitarra, O baixo, A bateria, Ou foi o Espírito Santo, No vale, Foi a gritaria, Foi o reteté, Ou foi o Espírito Santo, Ah, No congresso, No conferência, É que após, Essa visitação, Eu irei testemunhar, De Cristo, Eu irei falar de Cristo, Eu falarei do amor, Eu pregarei o Evangelho, Eu direi, Cristo veio, Cristo se encarnou, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo está exaltado, Cristo voltará, Eu me torno um cristão, Cristocêntrico, Saiba ó toda a casa de Israel, Este a quem vós mataste, Deus o fez, Senhor, É Cristo, Lembra do meu primeiro amor, Do teu primeiro amor, Tua conversão, A conversão é marcada, Por uma visitação poderosa, Do Espírito Santo, Quando a gente é visitado, Pelo Espírito Santo, A gente não ora, Senhor, Pai, Senhor, A gente ora assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tudo é, Senhor Jesus, Para a honra e glória de Jesus, Porque eu amo Jesus, Me perdoa Jesus, Jesus, Cristo cêntrico, Lembra? Caiu, Lá na fila do Itaú, Lá na funerária, Então o homem da funerária está aí, Foi evangelizar na funerária, Qual que era a alegria da gente? Cristo, 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 Exaltar Cristo, Pregar sobre Cristo, Orar para Cristo, Ninguém fazia pedido, Ninguém queria curar, Queria rouba, Queria nada, Queria Cristo, 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 Porquê? O Espírito Santo me impulsiona, O Espírito Santo tem um magnete, Que me empurra para aquela cruz, Eu contemplo a cruz, Eu contemplo a coroa, Eu contemplo a Elohim, Elohim, Lama Sabactane, Cristo, É o que a cruz faz, É o que o Espírito Santo faz, Testemunha de Cristo, Eu tenho uma compreensão elevada, Da cruz, Do madeiro, Eu digo, Uau, O que Ele fez por mim naquela cruz? Hora que eu vejo Ele pregado, E dizendo, Tetelestai, Está consumado, Hora que eu vejo o Pai, Nas Tuas mãos, Entrega o meu Espírito, Meu Deus, Eu tenho um vislumbre da cruz, Eu tenho um vislumbre da glória de Cristo, E o Espírito Santo me dá nuances, O Espírito Santo me dá detalhes da cruz, O Espírito Santo faz isso, Eu não ouço uma pregação sobre a cruz, De qualquer jeito, Eu não tomo uma ceia, De qualquer jeito, Eu não conto um louvor, Foi na cruz, Foi na cruz, Onde um dia eu vi, Meu pecado castigado em Jesus, O de cruz se erigiu, Nela um dia, Meu Deus, Bendito seja o Cordeiro, Que na cruz, Por nós padeceu, O Espírito Santo me leva para a cruz, Ele testemunha de Cristo, Quando Ele vier testemunhará, Porque Ele é o outro paracleto, Semelhante a mim, Ele é, Ele é chamado de, De ministério anônimo, Os teólogos chamam de ministério anônimo, Que não veio para se promover, Mas veio promover outro, A saber, Cristo Jesus, Nós sairemos daqui, Inflamados por Jesus, Nós sairemos daqui, Amando Jesus, Porque o Espírito Santo, Está nos testificando, De Jesus, Que mais? Terceira obra do Espírito Santo, Traz pecadores, Ao arrependimento? Não, Traz a Cristo, Porque isso é trazer o arrependimento, João 16,7, Mas eu vos digo a verdade, Convém que eu vá, Porque se eu não for, O Consolador não virá para os outros, Para vós outros, Se porém eu for, Vou, Lhe enviarei, Quando Ele vier, Convencerá o mundo do pecado, Da justiça e do juízo, Do pecado, Porque não crê em mim, Da justiça, Porque eu vou para o Pai, E não me verei mais, Do juízo, Porque o príncipe desse mundo, Está julgado, A obra do Espírito Santo, Consiste trazer pecadores a Cristo, Olha só, Quando Ele vier, Convencerá do pecado, Do pecado, Porque não crê em mim, Mas o Espírito Santo, Quando vier, Levará aqueles que não creem nele, A crerem nele, Quando Ele vier, Ele levará os homens, A crerem em mim, A reconhecerem-me como Senhor, A reconhecerem-me como Salvador, A obra do Espírito Santo, Consiste em conduzir pecadores a cruz, Pecadores a Cristo, Ele convencerá do pecado, Porque não crê em mim, Então, Ele fará com que eles creiam em mim, Seu pai não reconhece Cristo, Sua mãe não reconhece Cristo, Não crê em Cristo, Seu filho, Sua tia, Sua irmã, Você que está aqui, Não crê em Cristo, Mas o Espírito Santo, É poderoso, Para conduzir você, A Cristo, Em arrependimento, Espírito Santo, Leva o homem a crer em Cristo, Primeiro, Espírito Santo, Leva o homem a Cristo, Segundo, Quando Ele vier, Convencerá do pecado, Porque não crê em mim, Da justiça, Porque eu vou para o pai, O que é que eu vou para o pai? Da justiça, Primeiro conduz a eles, Agora tem que justificar eles, Ele vai para o pai, Significa, Na morte, Na cruz, Eu garantia a justiça deles, O que é isso? O Espírito Santo, É responsável, Por aplicar, Naqueles, Que Ele conduziu a Cristo, A justiça, De Cristo, Quando Ele vier, Os convencerá, Da justiça, Aplicará a justiça, Neles, Os farão retos, Os farão santos, Os farão andar em retos caminhos, Essa é a obra do Espírito Santo, O que mais? E do juízo, Porque o príncipe desse mundo, Já está julgado, Quando o Espírito Santo vier, Ele mostrará para o ímpio, Presta atenção, Esse mundo tem um domínio, O ímpio está preso, Por um domínio, Um sofisma, É a ideologia, Conficiência da carne, Conficiência dos olhos do mundo, Quando Ele vier, Ele convencerá os homens, Que o príncipe desse mundo, Foi destronado, Que eles têm um novo rei, Um novo reino, Eles dirão, Vocês não precisam, Servir as concupiscências, Não precisam, Servir Satanás, Porque ele foi derrotado, Despojado, E agora eu estou no trono, E o julgamento cabe a mim, Olha o que diz 1 Coríntios 12,3, Portanto, Vos quero fazer compreender, Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Diz, Jesus é anátema, E ninguém, Pode dizer, Que Jesus é o Senhor, Se não, Pelo Espírito Santo, O que quer dizer esse versículo? Vou traduzir para você, Ninguém reconhece, Que Jesus é o Senhor, Se não, Pelo Espírito Santo, É o Espírito Santo, Que revela Jesus, E que leva a reconhecer Jesus, Que leva a confessar Jesus, Como o Senhor, Ninguém confessa Jesus, Como o Senhor, Se não, Pelo Espírito Santo, Qual é a terceira obra do Espírito Santo? Fazer com que os homens, Confessem a Jesus, Fazer com que os homens, Se ajoelhem diante de Jesus, Fazer com que eles reconheçam, Como Senhor, E Salvador, Quantos estão entendendo? Quarto, O Espírito Santo, Veio revelar a verdade de Cristo, João 16,3, Quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, Até aí, O Espírito Santo, Vos guiará a toda a verdade, Pressupõe-se o quê aqui? Que, Espera aí só um minutinho, E aí, O Espírito Santo, E aí, Quando o Espírito Santo vier, Quando porém, João 16, 13, Quando porém vier o Espírito da Verdade, Ele vos guiará toda a verdade. Quarta obra do Espírito Santo. Guiar a verdade de Cristo. Talvez você diga, não, guiar a verdade, é guiar a Escritura, é guiar a teologia, é guiar... Não! Jesus é a verdade encarnada, porque um dos termos para a verdade é Logos. No princípio era o Logos, a verdade. A verdade estava com Deus, a verdade era Deus. E a verdade se fez carne. E a verdade se fez carne. João 14, 6. Eu sou o caminho e eu sou a verdade. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O Espírito Santo, quando vier, Ele, Ele vai guiar-nos a verdade de Jesus. Mas que verdade é essa? A verdade que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade, que Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é a verdade. A verdade encarnada. João 18, 37, escuta isso aqui e trema. Perguntou-lhe Pilatos. O que é a verdade? Quando Ele vier, vos guiará a verdade. Jesus é a verdade encarnada. No princípio era o Logos, a verdade. E a verdade se fez carne. Diz Jesus, eu sou a verdade. O Espírito Santo aponta para Jesus. Vem Pilatos, Ele está sendo julgado. Os seus me mandaram até mim. Ele pergunta para ele. Rexis tu? És tu reis? Tu pergunta por ti mesmo? Ou porque os outros te disseram? Aí Pilatos vira para ele. Que é verdade? Jesus faz silêncio por um instante. E responde. Para isso eu nasci. E para isso vinha o mundo. Afim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade. Ouve a minha voz. Jesus é a verdade. A única verdade. A verdade absoluta. E a obra do Espírito Santo consiste. Apontar para a verdade de Jesus. Ele tem a verdade. Ele tem a resposta. Ele tem o caminho. Ele tem a direção. Porque Ele é a verdade. Quantos estão entendendo? Diz amém. Ele é a verdade. Meu irmão. A ideia aqui é assim. Por trás de toda a verdade. Está. O Espírito de Jesus. Então. Me perdoa por não estar passando bem. Amém. Fazer o quê? Vai usar um vaso fraco mesmo. Porque esses dias igreja. Eu quase não dormi. Quase não comi. Fiquei só preparando sermão. Orando. Preparando sermão. Orando. E me pregando. Então. É isso aí. Quando Ele vier. Vos guiará toda a verdade. Pressupõe-se que Ele vai me guiar. A escritura. Isso também é uma verdade. Só que presta atenção. Aonde está contida. Embutida. Involucrada. Enclausurada. Toda a verdade. Aonde está contida toda a verdade. Onde está toda a verdade. Buda não tem a verdade. Não conhece a verdade. Maomé não conhece. Confúcio não conhece. Pilatos. Herodes. Não conhecem a verdade. Lenin. Stalin. Marx. Não conhecem. Os Césares Augustos. Os Cizares Russos. Não tem. Aonde está Freud? Perguntou. Newton. Einstein. Ninguém nunca soube. Mas veio um homem que se carnou. Diz. Eu sou toda a concentração da verdade. Eu sou toda a supressão da verdade. Eu. Toda a verdade está contida em mim. Quando o Espírito vier, ele vai dizer. Vocês querem saber onde está a verdade? Vocês querem conhecer a verdade? Vocês querem aprender a verdade? O Espírito Santo pergunta e vocês respondem. Sim. Olhem para Cristo. Vejam em Cristo. Vejam tudo que está nele. Tudo que ele fez. Toda a sua obra. Tudo que ele falou. Toda a verdade está contida nele. Porque ele disse. Eu sou a verdade. Quem ouve a minha voz. Conhece a verdade. Quinta obra. Não exaltará a si próprio. Não exaltará a si próprio. Senão a Cristo. Não fica prestando atenção em mim não. Aqui é um carrapato. Não, não, não. Não, não. Cristo, 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 Cristo. Eu fiquei meditando nisso o dia inteiro. Eu fiquei meditando nisso o acampamento inteiro. Eu disse. Vai ser o meu melhor sermão. Não por causa da qualidade técnica e teológica. É porque eu vou ter o privilégio de exaltar. Aquele que por mim morreu. Aquele que veio em carne. Aquele que derrotou a morte na sua morada. Aquele que despojou o diabo. E é aquele que diz. Paulo Júnior, venha. Vem ser parte do meu reino. Venha. Foi por isso. Cristo. Cristo, 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 Cristo. A Ele é a glória. Quando Ele vier. Ele não exaltará a si próprio. João 16, 13. Não falará por si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ah. Palavra. Não falará por si mesmo. Significa. Não anunciará dele mesmo. O Espírito Santo não veio. Ei. Sou o Espírito Santo. Ei. Me honrem. Ei. Me adorem. Ei. Não, 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 não. Quando Ele vier. É chamado o Ministério. Anônimo. Do Espírito Santo. Não falará por si mesmo. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. João 16, 13. Ele não exaltará a si próprio. A obra do Espírito Santo não exalta. Quando você lê o livro. Bom dia, Espírito Santo. Do Benihim. Que é blasfêmia e heresia. O livro todo exalta o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo exalta o Filho. Presta atenção. O Filho quando veio na terra. Glorificou o Pai. O Espírito quando veio na terra. Glorificou o Filho. Essa é a ideia. Glorificar o Filho. Ele não fala de si próprio. Ele glorifica o Filho. Quando você vê uma igreja que só fala de Espírito Santo. Só tem mover. Não tem pregação. Não tem louvor. É o pau está comendo. A baiana está rodando. E vai. É o dom. É unção. É cura. É milagre. É isso. É isso. E é o Espírito. É unção. Não tem nada do Espírito lá. Porque o Espírito não se promove. Não se exalta. O Espírito promove Cristo. Onde o Espírito está. Tem pregação cristocêntrica. Louvor cristocêntrico. Oração cristocêntrica. Cristo é perceptível. Em todo o ambiente de culto. Porque lá o Espírito Santo está. Ele não fará de si próprio. Mas dirá tudo que tiver ouvido. O quê? Presta atenção nisso aqui. Dirá tudo que tiver ouvido. Tá. Ele vai ouvir. E vai vir. E vai falar. Como é que é? Não falará de si. Virá lá do céu. E falará tudo que tiver ouvido. E visto. Jesus morreu. Ficou quantos dias na terra? Quarenta. O Espírito Santo veio em quanto? Cinquenta. Dez dias. O que o Espírito Santo viu lá? E depois anunciou. O Espírito Santo viu. Ele foi lá numa ilha. A trinta quilômetros de Éfeso. Chamado Patmos. E ele anunciou o que ele viu e ouviu. Em Apocalipse 1.10. Achei-me em espírito. No dia do Senhor. E ouvi por trás de mim uma grande voz. Como de trombeta. Voltei para me ver o que falava comigo. E voltando vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos sete candeeiros. Um semelhante ao filho do homem. Com vestes talares. E cingido a altura do peito. Com uma cinta de coro. É o Espírito Santo. Que deu esta revelação para João em Patmos. O Espírito Santo está contando para João. O que ele ouviu no céu. E o que ele viu. Voltei para me ver o que falava comigo. Olha o que o Espírito Santo falou para João. Olha o que o Espírito Santo falou. Vim um homem com vestes talhares. Se engi da altura do peito. Com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos. Como a alva-lã. Como a neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes a bronze polido. Como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas. Da sua boca saia uma espada afiada e dois gumes. E o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando vi cair. A seus pés como morto. Porém. Ele pôs sobre mim a mão direita. Dizendo. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive. Estive morto. Mas eis que estou vivo. Pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte. E do inferno. O que o Espírito Santo testificou? Para João. Ele testificou de Cristo. Ele não falará de si. Falará o que ouviu. O que ele ouviu. O Cristo exaltado. O Cristo exaltado. Hã? Água? Não. Eu já tomei aqui. Vou ficar tranquilo. Gente. Em 20 anos. Isso é a primeira vez que acontece. Já estava vendo que eu não sou mal mesmo. Tem veneno isso aqui não. Eu nunca achei na minha vida. Que eu tomava água com açúcar. Olha aqui. O Espírito Santo. Anunciou para João. Apocalipse 5. Olha só. Vim na mão direita. Daquele que estava sentado no trono. Um livro. Era Deus. Que ele está vendo aqui. Escrito por dentro e por fora. De todo selado com sete selos. Vim também um anjo forte. Que proclamava em grande voz. Quem é digno. De abrir o livro. E desatar os selos. Isso aqui foi o que o Espírito Santo. Anunciou para João. O que que ele anunciou? Não foi dele que ele está falando. Está falando de outro. Verso 3. Ora. Nem no céu. Nem sobre a terra. Nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro. Nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Porque ninguém foi achado digno. De abrir o livro. Nem mesmo de olhar para ele. Todavia. Um dos anciãos me disse. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro. E os seus sete selos. Então eu vi no meio do trono. E dos quatro seres viventes. E entre os anciãos de pé. Um cordeiro. Como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres. Bem como sete olhos. Que são sete Espíritos de Deus. Enviados por toda a terra. Veio, pois. E tomou o livro da mão direita. Daquele que estava sentado no trono. Deus. E quando tomou o livro. Os quatro seres viventes. E os vinte e quatro anciãos. Prostraram-se diante do cordeiro. Tendo cada um deles. Uma harpa. E taças de ouro. Cheias de incenso. Que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico. Dizendo. Digno és de tomar o livro. De abrir os selos. Porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus. Os que procede toda tribo. Língua. Povos. E nação. E para nosso Deus. Os constituíste. Reino. E sacerdotes. E reinarão na terra. O Espírito Santo aponta para quem? Não, não, não. O Espírito Santo aponta para quem? Mais uma vez. Cristo. Outra vez. Cristo. Mais uma. Cristo. Mais forte. Cristo. Mais outra. Cristo. Cristo. Olha o que ele anunciou para João. Cordeiro. Sabe qual que é a cena aqui, Martins? Deus Pai estava no trono. Comissionou o Filho. Deus Filho para a terra. Vai. Deus Filho vem. Nasce. O dragão tenta comer. E o Herodes, ele vai para o Egito. Quando Herodes morre, ele volta. Doze anos. Ensina os mestres no templo. E não peca. 15 anos não peca 16 anos não peca, 17 anos não peca 18 anos não peca 19 anos não peca, 20 anos não peca 21 anos não peca, 22 anos não peca 23 anos não peca, 24 anos não peca 25 anos não peca, 26 anos não peca 27 anos não peca 28 anos não peca, 29 anos não peca 30 anos não peca começa o ministério dele prostitutas, publicanos fariseus, saduceus, reis césares, não peca Lá no jardim de Getsemane 33 anos Passa de mim esse cálice Epa Contudo faça a sua vontade e não a minha 33 não peca Lá na cruz Se tu é o Cristo, desce daí E salva-te mesmo Não peca Pai, perdoa-se porque eu não sei o que fazer O ladrão da cruz Se você é o Cristo, salva-te mesmo, é nós mesmos Não peca Pai Está consumado nas tuas mãos Entrega o meu Espírito, morre No terceiro dia, ressuscita Satisfazendo a ira divina Vindicando o Pai, sendo vindicado Vindicando o Pai, sendo vindicado pelo Pai Fica 40 dias Dá ordem aos discípulos, a grande comissão E agora vai subir aos céus Os portões se abrem E lá No trono, está Deus Com o selo, o rolo Com os selos da história E o cordeiro vitorioso Entra E toma da mão do Pai O rolo O livro E ele se assenta No trono Sabe quem falou isso? O Espírito Santo O Espírito Santo E ele vê os 24 anciãs Que são a figura Dos 12 tribos de Israel E os 12 apóstolos A igreja do Antigo Testamento E a igreja do Novo Vendo o Cristo glorificado E ajoelhando E louvando Que imanescesse E adorando Ele Para sempre Sabe porquê? Porque ele não exalta A si próprio Último Última obra Você está entendendo Qual que é a maior missão Do Espírito Santo? A última tarefa dele Oh Jeová É Está em João 16,14 Ele Quando vier Me glorificará Tudo que o Espírito Santo faz É para a glória de Cristo Toda obra Do Espírito Santo Consiste Em exaltar Cristo Fazer Cristo Ser lembrado Cristo Ser pregado Cristo Ser louvado Cristo Ser adorado John Peraí Atos 2,7,11 Olha só Quando o Pentecostes Desce E os discípulos São batizados Do Espírito Santo Qual o fenômeno Que acontece com eles? Eles começam A falar em línguas Línguas estrangeiras E tinha 19, 20 nações Ali representadas Para os estrangeiros E eles ouvem Os galileus Que falavam hebraico Falando na língua deles Trazendo para hoje Ué Judeu Está falando Japonês Alemão Chinês Italiano Português Africano Ok Quando o Espírito Santo Desceu Eles começaram a falar Em idiomas Mas o que era O conteúdo Da fala Deles E todos Pasmaram E se maravilhar Dizendo aos outros Pois que Não são galileus Todos esses homens Que estão falando Cretenses E árvores Todos nós Temos ouvido Em nossas Próprias línguas Falar As grandezas De Deus O que o Espírito Santo Concedeu Aqueles judeus Falarem John Deal Diz Que eles falaram Sobre Redenção Expiação Perdão Justificação Salvação Por meio Da morte De Jesus O Espírito Santo Glorifica Jesus É isso que ele faz Quando ele vier Ele me glorificará A igreja Quando foi cheia Do Espírito Atos 2 46 Depois que ela foi cheia Diariamente Perseverá No tempo No partir do pão Em casa Tomando suas refeições Com alegria e singeleza Da coração Louvando a Deus E cantando Contando com a simpatia De todo o povo O Espírito Santo Promove a glória De Cristo Querido Uma igreja Que tem o Espírito Santo Não tem super pastor Não tem super ministro Uma igreja Que tem o Espírito Santo Não exalta a igreja Não exalta a denominação Não exalta o pastor Não exalta o livro Não exalta o seminário Não exalta o CD Não exalta a banda Uma igreja Que tem o Espírito Santo Exalta a Cristo Glorifica a Cristo Adora a Cristo Louva a Cristo A igreja Que tem o Espírito Santo Faz como João Batista Que eu diminua Que nós diminuamos E que ele cresta Que ele seja exaltado Quando ele vier Ele diminuirá os homens Diminuirá os poderosos Diminuirá os grandes E exaltará O bendito Salvador O Rei dos Reis E o Senhor dos Senhores Quando ele vier Me glorificará A palavra glorificará No hebraico é Doxazo Vem É uma palavra raiz De doxa Que quer dizer Sabe o quê? Quando ele vier Me louvará Me exaltará Me magnificará Me celebrará Me honrará Me conferirá honras Vai me ter em autoestima Vai me tornar glorioso Vai me adornar Vai me adornar Vestir com resplendor Tornar-me excelente Tornar-me renomado Tornar-me ilustre Isso quer dizer doxa É isso que o Espírito Santo É isso que o Espírito Santo vem fazer Receber o que é meu Ele é o status quo de Jesus É o embaixador de Jesus Quando ele vier Ele me glorificará Ele me doxazo Ele me louvará Exaltará Exaltará Magnificará Celebrará Honrará Vai me conferir honras Vai me ter em autoestima Vai me tornar glorioso Vai me adornar Vai me vestir com resplendor Vai me tornar excelente Vai me fazer renomado Vai me fazer ilustre A Cristo seja a glória A Cristo seja a glória A Cristo seja o louvor É isso que o Espírito Santo faz Sabe porquê que eu deixei por último? Olha aqui que cartaz bonito Grande, não é? Espírito Santo Pessoa e obra Alá Pombinha E Ele esteve aqui conosco No sábado No domingo Na segunda Sábado de manhã Sábado à noite Domingo de manhã Domingo à noite Falou, ministrou, ensinou Fez de tudo Para que chegasse hoje E dissesse Não é sobre mim Não sou eu O personagem principal Hoje eu termino minha participação Neste encontro Não de atuação Mas do personagem principal E eu dou lugar Aquele que é coroado Com muitas coroas Eu dou lugar Aquele que é Digno de ser exaltado Esse Espírito Santo Vem mostrar Cristo Para você Ele veio fazer você Derramar lágrimas Pelo Salvador Aquele que redimiu você Aquele que comprou você Aquele que por você Ressuscitou Sabe quando Quando eu olho para vocês Sabe o que eu lembro? Quando eu olho para o Jonathan Para o Mateuzinho Para o Fabinho Eu lembro de Adão Adão nu Com vergonha de Deus Escondido Eu peguei Eu peguei Adão Adão onde está? Senti sua presença E me escondi Eu vi vocês lá Tentando cozer folhas Para se tampar Você lá Frágil Pecador Caído Na lama Na fossa Cheio de nudez E a vergonha exposta Tremendo com os joelhos E os queixos Com medo de Deus Adão Onde está? Jonathan Onde está? Alexandre Onde está? Tiago Eu ouvi a tua voz E me escondi Quem te fez saber Que estava nu? A mulher que tu me deste Me deu para o fruto Eu comi Aí sabe o que eu vi? Ele sacrificando um animal Pegando as vestes dele Costurando O modelo certinho Em você Matou o filho dele E vestiu você com a justiça dele E cobriu a tua vergonha Você não precisa mais ficar com vergonha Cristo está aqui Para cobrir a tua nudez Como é que você está hoje? Você é salvo de verdade? Você nasceu de novo? Ou eu tenho aquela outra imagem Da enchente Da enchente Ela veio E ela arrastou tudo Você estava afogando Aí estava a Jéssica ali Afogando naquele tsunami Morrendo Ora afundava Ora ia bebendo água Nada podia socorrer Então Então do céu Veio uma mão Tomou ela Tirou ela da enchente Pôs ela numa rocha Fique aqui filha Aqui você está segura Aqui a enchente não pega Os trovões não pegam A ira não pega Fique nessa rocha Põe os seus pés aqui Mas Senhor Que rocha é essa? Essa rocha sou eu A rocha mais alta Que você Você é Cristo Tem alguém entre nós Que não nasceu de novo? Tem alguém entre nós Que está morto Nos seus pecados? Tem alguém entre nós Que não tem a vida eterna Que é só crente de fachada Que não lê Bíblia Não sabe ler Não gosta de ler Que não ora Não sabe orar Que está vivendo em vida de pecado Que não tem amor ao próximo Essa noite o Espírito está para convencer E empurrar você para Cristo Trazer você Para o Pai Quando Ele vier Testificará de mim Sabe o que você vai orar agora? Eu não sei se Deus pode fazer isso A biografia diz que Jonathan Edwards Orava muito em cima do cavalo Horas e horas Cavalgava E um dia Ele estava orando E o Espírito Santo Concedeu a Ele uma visão Do Cristo crucificado E Ele dizia Que era tão real Que Ele não sabia Se era visão Ou se Ele podia palpar Então Ele saiu do cavalo E se assentou E ficou horas e horas E horas e horas Contemplando a grandeza De Jesus Estático Estupefato Você vai orar agora E dizer Espírito Santo Eu faço o último pedido Desse acampamento O último Eu imploro para você De todo o meu coração Revela Cristo a mim E eu não quero mais nada Revela o Cristo crucificado a mim E não me dê mais nada Você vai dizer Eu quero Cristo Eu quero Cristo Me dê Cristo Por favor Me dê Cristo Me dê Cristo Eu quero Cristo Me leva até aquela cruz Me leva até o Getsemane Me leva até a coroa de espinhos Me leva até a sua tumba Me leva Feche os olhos E peça isso agora Antes de você fechar o vídeo Eu tenho um recado muito importante Para você Talvez você assista os vídeos do canal Há muitos anos E ainda não é inscrito Então eu te convido agora mesmo A se inscrever Basta você clicar no botão vermelho Aqui embaixo do vídeo E inscreva-se E para você receber novas notificações De novos vídeos do canal Acione o sininho Que está à direita deste botão E se você gostou deste vídeo Clique em gostei E ajude o canal Defesa do Evangelho A alcançar mais pessoas Para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho Deus abençoe você E um forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti